Boas, boas, boas! Aonde estamos hoje? Adivinha? No estúdio TV Like Live saia para quê? Rozinhando com alfa gourmet para trazer o melhor do que da nossa comidinha rápida e gostosa. Como eu falei para vocês, esse mês vai ser o mês das mães praticamente, gente. Olha, eu tô falando com vocês e mexendo aqui, tá? Porque eu vou fazer uma palha italiana para vocês, tá bom? Mas a palha italiana para comer é de colher. Sabe, eu amo comer esse biscoito aqui, é falar bolacha, coisa feia, né? Esse biscoito negresco. Vocês podem fazer com óleo também, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Então assim, eu vou fazer aqui para vocês um docinho rápido. Sabe aquele docinho assim no final da tarde? Mãe, eu sei que foi seu dia hoje, mas vamos comer um docinho brigadeirinho gostosinho de leite ninho? Bora, filho. É, meu, cinco minutos, muito rapidez, tá bom? Então aqui, o que a gente coloca aqui, gente? A gente coloca uma lata de leite condensado, é claro. Uma colher de creme de leite, essa receita inteira que eu tô passando para vocês, que é esse daqui, tá bom? Aqui tem uns pedacinhos meio escuro, é dar um pouco de bolacha que eu coloquei, tá? Bolacha não, biscoito. Sem o creminho por dentro. E aí, se você quiser jogar também com o creminho depois, não tem problema, tá? É que aqui eu já tô dando o ponto, porque senão ia demorar muito para poder passar para vocês, tá? Aqui tá sem tá, tia Viva, sabe por quê? Porque aqui eu vou misturar a bolacha inteira. Vocês não têm noção do que é isso, gente, para poder comer de colher. E aqui, o que vai na receita? Uma lata de leite condensado. Vocês usam qual é a preferência de vocês, que vende na região de vocês, a mais em conta, ou se vocês preferem aquela outra marca melhor, que a gente não pode jogar fora a intenção daquela outra marca, tá? Então, assim, uma lata de leite condensado, uma colher de creme de leite, meia colher de margarina sem sal, tá bom? Uma colher de leite ninho e cem gramas de chocolate nobre branco. Ó, o meu já vem assim, cortadinho, tá? E aí, vocês vão colocar na panela e fazer o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Mexendo para poder dar um ponto legal desse docinho, tá bom? Que fica uma delícia, gente, vocês não têm noção. Eu fiz em casa, nossa, teve briga para comer, de verdade. Ah, Tia Viu, mas eu tô vendo um pacotinho aí, meio diferente aqui na frente. Esse daqui, gente, para quem não conhece, é ovo maltine, tá bom? É uma delícia, meu, fiz mó sucesso com ele agora na Páscoa. Gente, tudo que eu falo aqui, minha diretora, ela se acaba, porque ela ama comer de verdade. Isso daqui é ovo maltine, gente, eu me acabei esse ano de fazer ovo de Páscoa com eles. O pessoal pedia muito, muito, muito. E eu trouxe aqui para vocês, caso vocês queiram colocar no seu, na sua palha italiana, o que? Molinha para comer de colher, tá bom? Gente, ó, tá vendo aqui, ó? Cortou, ó, olha o ponto. Eu vou pegar de novo para vocês verem. É muito rápido fazer aqui, tá? Ó, cortou, acabou a receita. Não tem muito o que fazer mais, tá bom? Esqueçam de tudo que vocês conhecem de doce por aí, tá bom? Ó, mais uma vez eu vou fazer. Esse é o ponto da palha italiana. Você pode deixar ela mais durinha ou não. Eu vou trazer também a palha italiana que nós estamos... Ah, eu esqueci de falar para vocês. Nós estamos aonde? no iFood, gente. Vocês têm noção disso? Confeitaria Alfa Gourmet está no iFood. Semana que vem vai estar, ó, bombando de coisas gostosas para vocês. Eu vou trazer para vocês esse daqui em chocolate preto, ao leite e meio amargo. Aí vai ser com biscoito de maizena. vocês não têm noção do que é esse doce. Vocês não têm noção do que é esse doce. Eu vou trazer para vocês e eu vou tentar trazer ele ao leite, meio amargo e daquele brigadeiro bicho de pé. Pois então, vou trazer para vocês. Eu gostaria de ter uma câmera assim filmando o pessoal aqui sentado, sabe? Tipo, quando a gente fala das coisas. Eu adoro essas coisas maldosas para o pessoal que gosta de comer, tá bom? Então, como eu falei para vocês que eu vou estar trazendo sempre esse mês, principalmente coisas para o Dia das Mães. Aí, ó, vai ter um dia também. Não perco nenhum. Nenhum, nenhum. Vai ter um dia também. Sabe que a gente vai estar fazendo? O que você pode fazer de almoço para o Dia das Mães, vocês, tá bom? Duas coisas salgadas, maravilhosas, rápidas e práticas para vocês, tá bom? Mas fiquem atentos. Tem que estar assistindo o programa, porque senão não vai dar certo, tá bom? Mais uma vez, eu peço para vocês curtirem a página do TV Like Live e Confeitaria Alfa Gourmet. Gente, no programa anterior, nós fizemos um bolo para o Dia das Mães. Vai ter um sorteio desse bolo que eu fiz. Ele é Red Velvet. O que acontece? Precisamos o quê? Marcar três amigos. Não pode ser fake e, detalhe, não pode ser artista. Curte lá na página TV Like Live e na Confeitaria Alfa Gourmet a foto que vai aparecer nas nossas páginas. Vocês participando, o sorteio vai ser no sábado do Dia das Mães para que seja entregue quando? No domingo para essa família almoçar junto comendo o nosso docinho, tá bom? O nosso bolinho maravilhoso. É um bolo Red Velvet com cobertura sabe do quê? Cocada de leite ninho. Gente, fala sério. Tem coisa melhor? Não tem, né? Chia Vivian, vamos para os finais, porque essa palha italiana tá demorando para sair. Gente, aqui eu já fiz a palha italiana, deixei ela mole igual eu mostrei para vocês, tá bom? Ó, caiu, gente. Essa daqui eu vou deixar aqui. O que que vocês vão fazer? Eu fiz com bolacha negresco porque eu gosto negresco. Se você gostar de óleo, você faz com óleo, tá bom? E você vai fazer assim, assim e assim. Aí você corta ela do jeito que você achar melhor. Gente, qualquer dia eu vou pegar meu celular e vou deixar filmando os bastidores de trás de mim para vocês terem noção do que acontece. O pessoal, eu dou muita risada com vocês, muita. Detalhe, por que que tá no prato, tia Vivian? Porque eu deixei esfriar, tá bom? Vocês vão passar um pouquinho de margarina no fundo e aí vocês vão simplesmente deixar esfriar, tá? Por que então que você colocou um pouquinho lá, tia Vivian? É mais para dar um sabor. Mas se você gosta daquele croque-croque, você vai fazer assim. E você vai comer, que triste, né? Triste, olha isso. Quem não gosta de uma molecagem? Fala sério. Hum? Quem não gosta de uma molecagem? Eu ainda vou piorar isso daqui. Eu vou piorar, sabe por quê? Porque nós, a gente gosta de comer. Não é não, diretora? A gente gosta de comer. E aí a gente gosta de comer. E aí a gente vem com esse maravilhoso ovo maltine. Entendeu? E faz assim. Olha que tristeza. Eu nem vou esparramar, porque daí sai na hora de eu comer assim com a colher, aquela briga. Puxa daqui, puxa dali pra ver quem é que vai pegar mais. E aí, como a gente não gosta de pouca maldade, né? Quem gosta de pouca maldade? Maldade é pros fracos, né? A gente gosta é de muita, né? A gente vem aqui, faz assim, mais um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Ó, ó. Gente, até eu tô com água na boca. Vocês perceberam que eu parei de falar, né? Eu vou deixar a colher aqui do lado, porque ainda tem. Então, quem for o sortudo que pegar essa colher, vai puxar assim, com tudo assim, com tudo, com tudo, com tudo assim. E comer assim, fazer. Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, porque foi maldade, tia Vívia. Falei pra vocês que hoje era rápido, mas assim, é uma maldade gostosa, sabe? Porque não tá fazendo mal pras pessoas e não falando mal de ninguém, né? A gente tá fazendo o que a gente gosta, que é comer e distribuir comida por aí. E essa é a verdade. Então, gente, uma ótima semana. Compartilhem a foto pra poder ganhar o bolo do Dia das Mães, gente. Não esqueçam. TV Like Live e Confeitaria Alfa Gourmet, tá bom? E nós aqui do Cozinha no Com Alfa Gourmet, vamos fazer o quê? Desejar uma boa semana. Abençoada. Fiquem com Deus. Se cuidem, porque essa doença não é brincadeira, esse corona, tá bom? Estamos perdendo muitas vidas e nós queremos vocês com saúde. Beijo do coração. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto